Salve galera, videozinho rápido hoje pra comentar aí essa decisão da CBF, né, tava rolando aí uma expectativa, uma ansiedade pra saber o que a CBF ia decidir a respeito da paralisação do Campeonato Brasileiro por conta das enchentes lá no Rio Grande do Sul, a gente tá acompanhando aí, né, esse cenário triste lá, pra você que puder ajudar, contribua, tem vários canais aí, né, Instagrams que você pode acessar pra contribuir, com cuidado, claro, conferir, né, obviamente, a procedência aí e se é seguro, mas, é, todo mundo na expectativa aí, né, a gente sabe que as partidas de futebol do Campeonato Brasileiro movimentam um mercado muito grande, tanto do mercado de aposta, né, que acho que é quem mais fatura com os jogos, e além disso tudo, patrocinadores, né, e a questão também das pessoas que trabalham no jogo, é muita gente movimentando o jogo, então, pra paralisar o campeonato todo, é, eu achava meio difícil, mas estava, estava torcendo pra que paralisasse, na minha opinião, até por questão de consideração, né, as pessoas que estão passando lá dificuldade, muitas mortes e tudo mais, acho que continuar o campeonato, assim, de futebol, é, até fica o clima meio estranho, Brasil, todo mundo se solidarizando, né, todo mundo engajado aí, nessa questão de ajudar lá, então, acho que o clima fica até meio chato. O dia hoje, né, além de todo mundo que acompanha futebol, pra mim, particularmente, foi um dia de muita expectativa e ansiedade nessa decisão, porque, como vocês sabem, a gente vai pro jogo lá no Rio de Janeiro, lá em São Januário, Vasco e Vitória, certo, no próximo final de semana, e corria risco de adiar, né, e aí ia complicar um pouquinho, visto que eu fiz uma campanha, uma vaquinha, pra ir pra esse jogo, inclusive, você que fortaleceu, eu agradeço imensamente, vai ter lá também no vlog os agradecimentos, mas estamos juntos, é, então, fiquei meio sem saber, né, se caso, é, não fosse rolar o jogo, se o campeonato fosse paralisado, se ia manter a viagem, é, mesmo não tendo jogo, né, que já tinha combinado com os amigos e tudo mais, e a passagem também já comprada, e pra você cancelar a passagem depois, pra você trocar o horário, tem que pagar multa, toda a umbrocracia, e tem que esperar outro jogo pra gente ir, enfim, esperar uma nova data, né, também, é, então ia ficar um pouquinho complicado, mas graças a Deus, é, não paralisou, mas mesmo torcendo pra paralisar, né, que pra mim era mais correto se fazer, por outro lado, foi bom, que manteve aí a viagem, não que eu estivesse torcendo, pra não paralisar, por conta da viagem, acho que, perto, né, do que tá acontecendo, de toda a tragédia, de todas as vítimas lá, acho que nossa viagem, é, é, é muito supérflua, assim, é uma coisa que não é a prioridade, mas, que bom aí, que vamos poder ir pro jogo lá no Rio de Janeiro, e aí, outra informação sobre esse jogo que saiu hoje, foi a mudança, né, de horário de 11 horas da manhã, pra seis e meia da tarde, domingo, finalzinho de tarde, aí, pra galera que vai pro jogo, pra mim, é bom, porque, por causa do sol, né, é, no Rio de Janeiro, deve tá muito mais quente que aqui em Salvador, aqui o jogo 4 horas, já tá, né, realmente complicado, e lá, 11 horas da manhã, provavelmente, já tá muito pior, e em relação ao jogo, também, né, de jogadores cansarem menos, e tudo mais, apesar de que nosso, o físico do elenco, aí, já tá tão comprometido, no segundo tempo, caindo muito de rendimento, imagine, no jogo de 11 horas, mas, é, mudou o horário do jogo, seis e meia da tarde, certo, e aí, vai ser bom, também, pra quem vai pro jogo, que vai poder curtir o dia um pouquinho mais lá, e também, a gente deu sorte, porque o horário que a gente pegou na volta, dá pra ir pro jogo, e depois, ir direto pro aeroporto, pra galera que pegou, aí, no domingo, meio da tarde, ali, vai ter que, infelizmente, trocar a passagem, então, é isso, galera, notícia, aí, sobre o jogo, Vitória e Vasco, Vasco e Vitória, né, mudança, aí, de horário, decisão da CBF de manter a rodada, e você, qual a sua opinião, pra você, deveria ter paralisado, pra você, só adiar o jogo dos três times lá do Rio Grande do Sul, já tá valendo, deixa aí seu comentário, e dê seu like também, tamo junto.